Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, bem-vindo, Diogo Mainardi. Seu Cláudio, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tá melhor? Tô, eu sempre estive bem. Tô positivo ainda, mas... Joinha. Positivo, mas bem. Positivo. Vem cá. É engraçado, não é? Acordei segunda-feira, hoje segunda, e a gente tem muito pouca notícia, muito pouca coisa acontecendo nesse noticiário político. Parece a campanha, essa pré-campanha, tá ficando meio tediosa, uma coisa meio reme-reme. Ninguém oferece nenhum tipo de ideia nova, de verdade, pra mexer com o país. É sempre aquelas mesmas conversas de sempre. Não sei, o que você tá vendo? Eu te confesso que fiquei meio... Eu acho que esse tédio é o que se deseja, certamente, na parte do PT, do Lula. O que eles querem é manter congelado o país até outubro. Não vai ser fácil, porque o país, por mais adormecido que seja, as coisas acontecem, né? As coisas mudam. Não dá pra prever tudo que vai acontecer daqui até lá, mas o desejo deles é evidente tentar congelar as coisas como estão, fazendo uma pequena sabotagem aqui, uma pequena sabotagem ali, o ministro do TCU que vai forçar as contas do Sérgio Moro, mas em silêncio enquanto ele vai costurando esse grande centrão, né? Como eu defini o centrão lulista dele, que vai incorporar um partido grande, importante, que é o PSD do Kassab. A gente, há muito tempo, vem falando, ó, o Kassab tá pronto pra pular pro barco do Lula quando for o momento. O cálculo dele era se tornar essencial pra campanha do Lula no segundo turno. Nesse ponto não deu muito certo, porque o Bolsonaro caiu tanto, e a perspectiva hoje é de uma vitória do Lula no primeiro turno, que pro Kassab é melhor negociar já um acordo com o Lula antes que seja tarde demais, porque pro segundo turno talvez o apoio dele nem seja necessário. Então estão se sujeitando o prefeito de Belo Horizonte, que vai se candidatar a governador do estado de Minas Gerais, muito provavelmente, o Rodrigo Pacheco, que já tá engatilhando uma recandidatura vitoriosa a presidente do Senado, e eu acho que vai se formar um blocão capaz de, um blocão do centrão lulista capaz de chutar o centrão bolsonarista, que fez as contas erradas também e acabou ficando meio rendido nessa história, porque o Lula não vai precisar dele, vai ter maioria no Congresso, mas não creio que o Lula precise de grandes reformas constitucionais, porque a intenção dele é governar desse jeito que ele sabe, com o Departamento de Propinas do Odebrecht, por exemplo, e então acho que, respondendo a tua pergunta de maneira muito longa, tediosa também, eu acho que o plano lulista é manter tudo como está. O Bolsonaro tá desesperado, não sabe o que fazer, bate de cabeça, faz bobagem, joga farofa na calça, joga farofa no chão, ali, ali, essa campanha é totalmente degringolada, é uma gente asquerosa, e só erra agora, e só erra. O sujeito tem a máquina na mão, acho que nunca aconteceu isso, o presidente da República com a máquina na mão, buscando a reeleição, isso faz nojeira, né, essa farofa aí. Freitas, põe depois a imagem aí, se impossível, põe a imagem na tela do farofeiro, é um governo farofeiro, quer dizer, é inacreditável, incapaz de fazer algo que preste, mesmo com a máquina na mão, com bilhões de orçamento, com tudo, só faz farofada, né. Isso acontece em política, né, como você sabe, melhor do que eu, quando um candidato começa a errar, ele erra cada vez mais, ele tenta mudar o jogo, mudar a própria personalidade, mudar a maneira de se apresentar, no caso do Bolsonaro, é insistir em coisas que passavam batidas, no passado, que davam a ele visibilidade, davam a ele aquele ruído, aquela balbúrdia que podia ser positiva, até mostrar a gente se enrabando no alto de um caminhão durante o carnaval, até isso podia dar a ele algum tipo de barulho proveitoso, para pelo menos aparecer para esse mundo doente dele. Agora não, agora as coisas que ele faz provocam só rejeição, provocam só ódio, provocam só... Nas próprias redes sociais ele perdeu a capacidade de impor o discurso dele, que ele é debochado, ele é ridicularizado, e tudo o que ele faz tira pontos dele, pontos de pesquisa, não sei, certamente tira credibilidade, governabilidade, e o cara vai se arrastando até o fim, agora fazendo esse papelão um em cima do outro. Nesse caso, por exemplo, ele estava usando a máquina, o próprio Fábio Faria falou, são os cinegrafistas oficiais do Palácio do Planalto, que fizeram esse filminho e colocaram nas redes sociais. Então é tudo oficial, ele usa a máquina, forjando essa cena ridícula, nojenta, para puxar o próprio tapete. Olha, eu vou te falar um negócio. Tem a foto na íntegra, essa aí foi editada, essa é a íntegra. Essa daí... A outra estava editada, porque foi editada, mas a gente teve uma sem edição. Essa é boa. O porquinho é mais elegante do que ele. É melhor botar o porco lá na presidência. Pelo menos a gente tem aí uma persona mais simpática. Faria menos estrago, sem dúvida nenhuma. Fábio Faria menos estrago. É. Eu acho que o porquinho na presidência... Olha, o Brasil não teria se enrascado do jeito que se enrascou. Diogo, eu estava conversando com o pessoal hoje do mercado, e aí eles estavam muito incomodados com os colegas, porque o mercado está aí muito aceitando o Lula, aceitando o Lula. E, ao mesmo tempo, a gente percebe justamente esse tédio, ele também é espelhado por uma falta de propostas. A gente está na expectativa que o Celso Pastore traga aí alguma coisa que mexa realmente com esse debate, já que o Ciro a gente já conhece, só Platitude, aquelas conversas dele de... Virou um animador de Twitter. O Lula, a gente já viu aí o que tem a oferecer, mais do mesmo, mais do velho, aquilo que já quebrou o país outra vez. E a gente percebe que o tema da corrupção, a gente já comentou isso aqui outras vezes, é um tema natural que esteja presente de alguma maneira, como bandeira do candidato. Existe um público que se sensibiliza ainda com esse discurso, que é esse eleitor aí, 9, 8 a 10% que o Moura apresenta nas pesquisas, mas você não consegue ampliar esse debate, porque essa pauta já não está mais no dia a dia, a gente não tem mais grandes operações, da Polícia Federal prendendo o figurão para o trabalhador bater palma e entender que a justiça está sendo feita. E, ao mesmo tempo, você tem essa miséria se alastrando, você tem o desemprego, você tem uma situação econômica bárbara. E a questão que fica, justamente, quer dizer, parece que esse tédio, as pessoas vão se resignando com aquilo e vão achando que é o que tem e tudo bem, e nada acontece. Então, a gente fica realmente na expectativa de que algum conteúdo seja posto e que esse conteúdo seja, de fato, um conteúdo a ser debatido, inclusive por outros órgãos de imprensa, pela sociedade, por especialistas, por quem decide, por quem estuda os temas, enfim, que isso entre para a ordem do dia. Mas está difícil. É, a rejeição ao Moro é tão maciça também que fica difícil para ele. Não é fácil romper esse bloqueio. Você falou em economia com o Pastore, mas ele tem o número um, o melhor cara discutindo reforma da justiça, que é absolutamente imprescindível no país. Eu não estou falando só de STF, STJ, tudo, para a própria economia do Brasil. Não dá para tirar o país do lugar sem reformar a justiça. Ele tem o melhor de todos, que é o Joaquim Falcão, que já deu muita canja para a gente aqui no site, mas é um cobra. E vai, certamente, encher a campanha do Moro de boas ideias, que vão muito além, que vão extrapolar as tais dez medidas. Não é só justiça criminal, não. Tudo material rico para ser debatido. Tenho certeza que não vai acontecer isso, porque há um movimento coordenado, organizado, para não dar espaço para a candidatura do Moro, para que ela não possa entrar no debate. Então, ele vai ter que furar esse bloqueio sozinho com o pessoal do MBL, provavelmente. Não tem partido. Você foi o primeiro a falar sobre as dificuldades dele no Podemos, na União Brasil. Ele está sozinho, Moro. E ele vai ter que furar esse bloqueio na marra, de alguma maneira, sendo sabotado pelos bolsonianistas, pelos lulistas, pelos doristas. E ele vai ter que conseguir encontrar uma maneira de furar esse bloqueio. Eu acho que o discurso que ele fez agora, no domingo, por exemplo, faz todo sentido. Corrupção é quase secundário. O que é preciso é fazer um país em que não haja privilégios. E a corrupção e a impunidade, sobretudo, são fruto desse sistema de privilégios. Isso é aplicável para tudo. É aplicável para a economia, é aplicável para a escola, é aplicável para a saúde, para o esgoto. Acho que um país sem privilégios e que dê oportunidades iguais ou semelhantes para todas as pessoas é o que se espera. Acho que é o futuro de um mundo civilizado. É exatamente esse aí. se ele acertar esse discurso, a gente... Não sei se a campanha do Moro vai decolar, não sei se ele vai conseguir fazer esse saltinho de dois, três pontos percentuais nas pesquisas que vão permitir a ele começar a fazer sangrar o Bolsonaro, porque daí vai correr, vai ser muito rápido. mas eu não sei se isso tudo vai ocorrer. Mas ele tem nas mãos uma possibilidade inacreditável que é mostrar o que está do outro lado. Acho que o simples fato de falar, olha, do outro lado tem Bolsonaro, Lula, Gilmar Mendes, centrão inteiro. ele tem que centrar fogo no centrão. Por que que essa campanha fica falando o tempo todo de Bolsonaro e Lula e não fala do centrão? O brasileiro quer se livrar do centrão. O brasileiro quer se livrar dessa... Não do Arthur Lira, porque o Brasil nem sabe quem é o Arthur Lira, mas das práticas do centrão, dos métodos do centrão, da impunidade e blindagem que o centrão obteve inclusive com seus ministros no STF. Eu acho que ele tem um caminho aí que precisa ser aproveitado, porque eu acho que é bom para o país. Você falou que é preciso discutir a economia, eu acrescentei que é preciso discutir a justiça, é preciso discutir o arcabouço político do país, é preciso eliminar o centrão que apoiou Lula, apoiou Dilma Rousseff, faz parte do Michel Temer e agora botou no bolso o Bolsonaro. O Bolsonaro é fichinho, o Bolsonaro é café com leite para o centrão. Acabou, o governo dele acabou porque foi tomado por esses caras aí do centrão. os mesmos que filmaram o Bolsonaro jogando farofa na calça. Eu acho que ele tem um prato cheio, por falar em frango com farofa, o Bolsonaro, o Moro tem um prato cheio que é denunciar justamente aquilo que os brasileiros mais repudiam, talvez até mais do que o Bolsonaro, que é o centrão. bom, ele tem a chance aí, agora tem um marqueteiro, a gente deu aí em primeira mão a informação do marqueteiro, Pablo Nobel. Você conhece? Você já ouviu falar nele? Eu nunca ouvi falar. Não, assim, eu nunca tinha ouvido falar também, ele integrou campanhas de marqueteiros conhecidos, o Paulo Vasconcelos do Aécio, o João Santana, o Duda Mendonça, mas sempre assim, atuando como diretor de vídeo, diretor de conteúdo, ele atuou também fora do país, até na campanha do atual presidente, está aí ele aí, no atual presidente argentino, atuou também em algumas outras campanhas, mas pode botar um pouco mais para baixo, que aqui eu dou um pouquinho do currículo dele, ele trabalhou nas campanhas, trabalhou em Angola, na Argentina, campanha em parceria com o Duda Mendonça, João Santana, Paulo Vasconcelos, e também trabalhou nas campanhas aí, trabalhou nas campanhas de Lula, 2022, integrado, obviamente, a equipe. 2002, 2002, que foi justamente quando ele trabalhou com o Duda, com o Aécio Neves, em 2014, com o Geraldo Alckmin, em 2018, e justamente fazendo esse tipo de trabalho, direção de vídeo, direção de conteúdo e tal, e campanhas estaduais e municipais, no exterior, campanha do Aldi, do Scioli e do Alberto Fernandes, e na Angola, do Eduardo dos Santos. Então, é um profissional aí, a última campanha, os últimos trabalhos dele foram com o Paulo Vasconcelos, em campanhas municipais na última eleição. para quem não tinha nada, assim, naturalmente, você ter um profissional, um profissional, né, dali do marketing, é importante. É importante ter alguém com quem bater bola, alguém que tenha, alguém que tenha intuição, que tenha capacidade, intuição, alguém que possa ajudar o Moro a montar uma estratégia para a campanha. ele precisa disso mais do que de qualquer outra coisa, mais do que de operador de vídeo, menos a confecção da propaganda eleitoral dele e mais a estratégia, como apresentar, a gente sabe o que o Moro vai, o que o Moro representa e o que ele vai oferecer aos brasileiros, mas ele precisa confeccionar isso daí de maneira que os brasileiros entendam e queiram comprar, queiram experimentar. Eu acho que ele, se, se o argentino for esperto, inteligente, se souber bater bola com o Moro, acho que pode ser uma aquisição muitíssimo importante, assim como foi a do NBL, que vai, que está fazendo barulho nas redes sociais já, mas também precisa de um rumo, está ali também precisa de um formato único, algo que canalize o apoio do eleitorado para a campanha dele. Canaliza essa energia toda aí. A energia vem, energia vem, basta subir dois pontinhos na pesquisa, o desânimo se transforma, o desânimo se transforma em euforia. Político é assim, né? Eu estou falando assim, ele precisa canalizar a energia do NBL. Mas o fundamental na minha, energia, vem, você vê o Bolsonaro, o Bolsonaro agora erra o tempo todo porque acabou, evidentemente a campanha dele acabou, evidentemente ele vai ser abandonado, não sobrou nada. o Centrão já está falando fora, o Centrão não está nem aí para ele, vai trabalhar para liquidá-lo no primeiro turno e poder cuidar da própria vida o quanto antes. Porque se o Bolsonaro fosse para o segundo turno, o Centrão teria que enterrar ainda mais grana num candidato perdido, sem chance de vitória, e atrelaria o próprio cacife ainda mais a derrota do Bolsonaro. Então, nessa altura, para eles, é melhor que ele perca o primeiro turno, perca diretamente e daí eles vão negociar com o Lula alguma coisa. Isso se o Sérgio Moro nos próximos meses não conseguir dar aquele pulinho de 3, 4, 5% dos votos que permitam roubar, fazer definhar ainda mais a candidatura do Bolsonaro e daí é uma avalanche. Ainda nesse aspecto da campanha, eu acho que vale a pena a gente mencionar, eu noticiei mais cedo aqui, no dia 7 de fevereiro, parte lá daquela letur que nós noticiamos na semana passada, que o Podemos está organizando, vai acontecer em Fortaleza o lançamento pela campanha do Moro de uma carta de princípios aos cristãos. É um texto que foi elaborado coletivamente com lideranças religiosas sob a coordenação do Uziel Santana que é aquele ex-presidente da Associação Nacional dos Juristas Evangelicos que é um dos conselheiros da campanha do Moro para essa área para tentar buscar o voto conservador. Então, nesta carta a gente antecipa algumas coisinhas dela, ele diz o seguinte, ele vai defender a liberdade religiosa, a manutenção das políticas da legislação contra o aborto e também políticas contra a ideologia de gênero e a chamada erotização precoce, que são pautas que a gente viu o bolsonarismo levar adiante, o olavismo batia muito, essas eram uma das pautas prediletas do olavismo e agora, pelo que eu estou vendo aqui, o Moro vai herdar essas pautas de olho no voto conservador. Neste documento, ele diz ainda que não vai buscar o apoio institucional das igrejas, mas o apoio individual de lideranças eclesiásticas e influenciadores do setor. O que você acha disso tudo, Diogo? É o contrário do que eu penso, eu sou favorável ao aborto, eu sou liberal nos costumes, eu jamais apoiaria essas pautas por mim, mas o meu conselho para o Moro seria assinar e defender aquilo em que ele acredita. Eu acho que ele tem esse perfil, ele não tem o meu perfil, acho que ele tem o meu perfil mais semelhante ao do Zéu. O maior erro que ele cometeria seria assinar um documento, uma série de princípios e propostas nas quais ele não acreditasse. Se ele acredita nisso, ele tem de ir em frente, tem que assinar esse troço. Se for por oportunismo, ele vai quebrar a cara, como o Bolsonaro com a Lava Jato, por exemplo. Mas, como eu acho que não é assim, como eu acho que ele de fato é um conservador, eu acho que ele tem que ir em frente, tem que defender as coisas nas quais ele acredita, obviamente, sem enfiar a mão nos direitos da população em geral. Mas eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, quer dizer, respeito a pauta LGBT, eu não sei falar esse troço, gay, é evidente que ele, nesse ponto, é respeitoso ao máximo, é um conservador de verdade. E, por isso mesmo, acho que ele tem que ir em frente, é isso aí. Sem pisar no pé dos outros, sem tentar impor as próprias crenças, as próprias ideias, convicções, eu acho que ele tem que expô-las da maneira mais clara possível, e não pensando apenas na obtenção de meia dúzia de votos, e sim para esclarecer para a população o que ele é, o que ele, coisas em que ele acredita. Acho que é isso aí, acho que está certo. Embora eu discorde dessa pauta. É bom discordar também. O Lula, no fim de semana, no sábado, fez um discurso no Sindicato dos Metalúrgicos, e falou o seguinte, eu sou contra a obrigatoriedade da vacina, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina, mas você também não vai poder ir para os lugares públicos. Olha, é muito interessante, porque assim, a gente percebe... É a falta de coragem de dizer que um passaporte sanitário, por exemplo, é essencial, imprescindível. É tão difícil, primeiro que a gente percebe claramente uma tentativa de capturar esse eleitor bolsonarista que está órfão, está ficando órfão. Então, para o Lula não importa, o Lula quer voto, todos os políticos querem voto. a gente até publicou mais cedo uma declaração de um dos deputados da bancada, líder da bancada do Podemos, e ele mesmo falou, não, aqui tem bolsonarista, tem lulista, porque nós somos furais. São 11 deputados e entre os 11 tem bolsonarista, lulista, morista, talvez... deve ter cirista também, deve ter até morista, deve ter algum morista. Deve ter E são 11, imagina se fossem 111. Se bobear, tem até alguém que vota no Moro lá. Um ou dois? Olha, quem sabe? Mas você percebe aqui, até nessa tentativa de tentar se apropriar de alguns bolsonaristas perdidos, o Lula fica no cima do muro, né? Ah, e tal, eu sou contra, mas algo mais também você não pode frequentar lugar público se não tiver vacinado. Que dificuldade dessa gente de demonstrar convicção, né, Diogo? É isso que você estava falando. Não tem problema você defender determinadas pautas desde que você defenda com convicção, né? O Lula, por exemplo, podia defender com convicção a corrupção, né? E não ficar fingindo que não gosta. Olha, neste momento de explosão de casos e de mortes infelizmente de Covid, a propósito da campanha do Moro, ele tinha que estar colado no Mandetta, né? Já que é o parceiro dele, já que é a pessoa para a qual ele pediu uma consultoria, uma assessoria, uma parceria nessa área de saúde, considerando que o Mandetta fez tudo certinho, falou todas as coisas certas desde o começo, que podia ser presidente da república graças a isso, não foi por falta dessa capacidade de, provavelmente, de arrebanhar votos, mas teria sido um ótimo, um ótimo candidato à presidência da república, o Moro tinha que estar colado nele. Mandetta, o que a gente faz agora? O Mandetta ia falar, tem que fazer um passaporte vacinal, tem que fazer um passaporte sanitário imediatamente para tentar conter essa onda, não vão fazer, obviamente, mas seria o discurso a ser feito neste momento, a gente já teria feito, deveria ter feito no passado, mas seria o discurso para se contrapor à covardia do Lula e à maçanha assassina do Bolsonaro que não acabou, vacinação infantil, o discurso criminoso do Bolsonaro, ficou o Moro sozinho falando lá, por que não estava o Mandetta do lado dele? Que estupidez, que burrice é essa de não aproveitar um ativo tão importante para o país, eu estou falando, não para a campanha, para o esclarecimento, a possibilidade de esclarecer para a população de uma vez por todas a necessidade da vacina infantil, por exemplo, por que o Mandetta não estava lá falando junto, do lado do Moro, um colado no outro, colado não, você tem que manter o distanciamento, com máscara a um metro de distância um do outro, mas falando juntos a esse respeito. Então, é duro, perdem-se oportunidades de campanha, mas que na verdade seriam úteis para o país, não para a própria campanha, e aí é duro. É, complicado. Bom, chega, falei de Mata, não, tedioso para Daná, como a campanha eleitoral, tedioso para Daná, eu vi que na semana passada a gente teve um monte de gente vendo o nosso programa, não sei porquê, às vezes tem semana em que vem uma enxurrada de gente, é estranho esse troço, mas hoje eu consegui afastar todos os teus todos os teus espectadores aqui no YouTube, fique tranquilo. Aproveita aí, você está ainda, vamos dizer assim, convalescendo aí, está melhorando ainda dessa gripe, dessa... Amanhã, 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 amanhã eu vou enfiar o cotonete no nariz, vai sair negativo, você vai ver. Vai descansar, aproveita, vai dormir, descansa um pouquinho, eu botei no meu Twitter, eu botei assim, até 2026, a vantagem que eu tinha... Não, não seria, não, não, eu não, eu vou ter que, depois de falar com você, vou ter que ligar para o Mário para falar de questões empresariais, a nossa grande empresa. Porra, aí está bom, aí está bom. Jogo maravilhoso, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. A gente se fala na segunda. Está ótimo, tchau, Cláudio. Papo Antagonista, reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. A gente se fala na segunda. 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 A gente se fala na segunda.